Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me contar Eu posso comprar Me mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Deemigo eu fui Mas teu amor o teu por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me contar Não posso brincar Não posso brincar Não posso brincar Nem mereceu Nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Mesmo assim se identificou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Destrói as mentiras Premiere As mentiras Destrói as mentiras A mentira Legenda por Sônia Ruberti